A casa da vovó ali ó O louco Vou descer a loja pra fazer vantagem Lá e ataque em Dá pro direter o Romildo Aqui ó Na casinha da vovó lá Na casinha da vovó lá Tô em loja O esquadrão inteiro Tá na zona segura Nossa senhora Quem quis desfalar Caralho 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 Me derrubou? Não mas Cabo mesmo com a vida dos caras lá Cara lá pra porra É que tava pra nós hein mano Tá mais tranquilo Ó Fiquei na cara aí de um lado de um Trisão Muito caralho